Vem com um manjar de tipo de baladas, vem com um manjar de situações e de amizades que podem nos levar a desviar o caminho de Deus E a última pergunta que o senhor fez é como vencer todas essas situações Na verdade é simples, é difícil vencer todas essas lutas, tudo bem Mas se você tiver uma vida de oração, de compromisso com Deus e entender aquele preço que foi pago naquela cruz Você sabe que você é pecador, eu sei que eu reconheço que sou pecador Mas uma vida de oração, escutando a voz de Deus, com certeza ele vai a todo momento estar te alertando Te dando válvula de escape, te dando situações que podem te fazer sair dessas situações que te destruem já Ou melhor, também pode atrapalhar o seu talento, porque Deus tem entregado algo bom na mão de cada um, de cada jovem Porque é o futuro, é a futura igreja, então Deus quer trabalhar muito na vida do jovem Graças a Deus, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael, que eu crescer sincero nessa resposta, né? Porque muitas vezes a pessoa fala Então ele nunca pensou em desistir, nunca pensou em parar, já está na igreja há um bom tempo Então eu gostaria de perguntar para o Rafael que está aqui, que é um jovem Se já houve esse momento que você pensou em desistir, pensou em parar Ah, mas o que eu estou fazendo aqui na igreja, eu poderia estar agora curtindo a minha vida Poderia agora estar bebendo uma cervejinha, sei lá Passeando aí com uma menina aí fora, sei lá, coisa desse tipo, né? Já passou pela sua cabeça, já sentiu essa vontade de parar, desistir, de desânimo Vou jogar tudo para o alto e pronto, acabou Já, já aconteceu E sendo muito sincero, não foi uma, não foi duas vezes Muitas vezes Porque a gente tem que entender que o cristão não está livre de sofrimento O cristão não está livre de coisas difíceis, de passar coisas difíceis durante a sua caminhada E é verdade que quando essas frustrações vêm, o primeiro pensamento que passa por nossa cabeça é o quê? O de desistir, o de largar tudo, de aproveitar aquilo que parece bom na hora Aquilo que é melhor para nós na hora Mas a palavra de Deus diz que existem coisas que para o homem parecem boas Mas que na verdade, no fim, trazem morte E na verdade o que acontece com a gente é que o Espírito Santo vem nos consolar Ele vem nos auxiliar E com isso nós conseguimos permanecer firmes no caminho de Deus Porque se fossem dependermos apenas das nossas forças Há muito tempo já teria desistido É pelo auxílio e pela proteção de Deus que nós conseguimos nos manter firmes Nos mantermos em pé na caminhada com Cristo A dúvida, ela vem Mas a verdade é que essa dúvida Quando nós conseguimos vencer esse período de crise Nós saímos fortalecidos Nós saímos edificados Nós crescemos E com isso nós conseguimos ficar mais fortes ainda Para rejeitar aqueles nojados Para rejeitar as tentações que o mundo nos oferece E é exatamente por isso que Deus muitas vezes permite o sofrimento Para que nós possamos crescer Para que nós possamos ser edificados E dessa forma nós nos tornamos jovens Cristãos mais fortes e mais lutantes contra tudo aquilo que vem de um mundo Graças a Deus Então, logicamente, como todo ser humano Como todo homem, mulher Que nós habitamos ainda num corpo de carne Existem momentos que nós pensamos desistir E parar com tudo Mas são exatamente desses momentos que o Espírito Santo nos fortalece O apóstolo Paulo já dizia Que quando o seu eu estava fraco Aí o Espírito se tornava forte Então, creia nisso Se você estiver passando por uma luta Uma dificuldade Se você é um jovem Que está passando aí Por algum tipo de tentação E às vezes a sua carne Está pensando em desistir Creia nisso O Espírito Santo de Deus Vai te fortalecer Segure firme na mão do Senhor Persevere Porque a vitória é tua Em nome de Jesus Esse é o programa ICP com você Um lugar de encontro com Deus Hoje, conversando aqui com esses dois jovens Num papo muito legal Muito gostoso Num papo com certeza Trará muita edificação Para a tua vida No próximo bloco Estaremos falando mais com eles aqui Um pouquinho mais também Sobre o impacto do jovem O Rafael vai ter aqui uma palavra Em Deus no teu coração E com certeza Essa pode ser uma noite De uma grande virada De uma grande mudança Na sua vida Você pode escrever para nós No Viva Arroba Dinosport .com.br Estamos esperando aqui Sua mensagem Estamos esperando aqui Sua pergunta Ou o seu pedido de oração Fale conosco aqui Escreva para nós E com certeza Teremos pronto Para te receber Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós vamos então assistir Agora um clipe Com o nosso irmão Cantor Fernandinho Você vai ouvir agora Teus sonhos Preste muito bem atenção Nesse clipe Seja edificado com ele E daqui a pouquinho A gente volta Com o ICP E você Um lugar de encontro Com Deus Guarda o meu coração Oh Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra um beijo Oh, 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 oh Guarda o meu coração Oh, 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 oh Guarda o meu coração Guarda o meu coração Oh, 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 oh Minha vontade já conchei, o teu pelo já ganhei Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus carinhos nem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo deve ter Fora minha vida, tudo deve ter Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus carinhos nem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo deve ter Fora minha vida, tudo deve ter Quando querem viver os sonhos, entendeu? Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Minha vontade já conchei, o teu reino já conchei Minha vontade já conchei, o teu reino já conchei Minha vontade já conchei, o teu reino já conchei Tudo o teu forro são maiores do que o teu Os teus carinhos nem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo deve ter Os teus carinhos nem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo deve ter Tudo deve ter Fora minha vida, tudo deve ter Na FN Tech, você encontra tudo em informática Computadores, notebooks, impressoras, tablets, celulares Games e acessórios em geral Contamos também com uma equipe especializada em manutenção e recarga de cartuchos Tudo em um único lugar Com confortáveis instalações Além do atendimento personalizado Que só a FN Tech oferece Faça-nos uma visita e aproveite para conhecer os mais novos lançamentos do mercado FN Tech FN Tech O novo conceito em tecnologia Rosso Distribuidora Importadora Brinquedos, papelaria, utilidades domésticas, descartáveis Material para escritório, artigos para presentes E uma linha sensacional de importados Agora você não precisa mais ir até São Paulo Sofrer com trânsito, tempo e estacionamento Para abastecer a sua casa e a sua loja Conheça o mais completo autosserviço do interior paulista Rosso Distribuidora Importadora Onde seu dinheiro vale mais Rodovia Marechal Rondon, quilômetro cento e oitenta e três Em Maristela Telefone quinze três dois oito sete cinquenta e seis cinquenta A Medifarma possui uma grande variedade de medicamentos e perfumaria Temos também laboratórios de manipulação Manipulando fórmulas magistrais, oficinais, fitoterápicos e orto-moleculares Todos os medicamentos com descontos e genéricos em promoção diariamente Medifarma na rua Ordeli, 169, Centro, em Laranjal Paulista Telefone 3283 1736 ou 3283 2738 Vidraçaria São Benedito há mais de quinze anos trabalhando em Laranjal e região Com vidros comuns, temperado e jateado Telas mosqueteira, botes para banheiro Fechamento de pia, molduras para quadros Representante todos belo Cobertura e abrigo para carro Em lona e policarbonato Na rua Barão do Rio Branco, 473, em Laranjal Paulista Telefone 3283 5270 O Omir Esporte possui uma linha completa de bolas, tênis, chuteiras, uniformes, troféus, bolsas, anilhas e halteres Equipamentos para natação e tudo para sua academia De diversas marcas Na rua Doutor Oscar Vieira Sampaio, número 80, em Laranjal Paulista Telefone 15 3283 3254 Ou 3283 2967 Omir Esporte, tudo para o seu esporte O núcleo de regressão, artes e pré-escola está há 17 anos na área da educação Atendemos crianças de 1 a 5 anos nas salas do infantil, maternal, pré-1 e pré-2 As crianças podem desfrutar de aulas de inglês, música, karatê e balé Trabalhamos com um sistema positivo de ensino e contamos com profissionais qualificados na área da educação O núcleo de recriação, artes e pré-escola situa na rua Bartolomeu de Guzmão, número 15, centro Telefone 3283 3998 Esperamos a sua visita Eu sou teu E tu és meu Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa ICP em Você, um lugar de encontro com Deus O programa da Igreja Comunidade da Paz, aqui na cidade de Aranjal Paulista Mais uma vez quero deixar meu cumprimento, meu abraço muito forte A todos os internautas que nos acompanham nessa noite Independente se você é católico, espírita, evangélico Você não tem nenhuma religião Eu quero dizer para você que Jesus te ama Que Jesus morreu por você naquela cruz E esse é o motivo maior de estarmos aqui toda quinta-feira das 22 até meia-noite Levar o amor de Deus para a vida e ao teu coração Na verdade aqui é ICP, o pastor Edilson, é o de menos O mais importante aqui é a palavra de Deus O amor de Deus é o Senhor Jesus entrando na tua vida, na tua casa Essa semente que se chama palavra de Deus sendo semeada no teu coração E se nessa noite você se encontra meio abatido, meio triste, meio decepcionado Talvez achando que a tua vida não esteja mais solução Eu quero dizer que você que tem sim, Jesus Cristo é a tua solução E nós vamos no finalzinho levantar um grande clamor aqui Mudar a tua vida, mudar a tua história Para Deus fazer uma grande obra na tua vida E você pode acompanhar nosso repriso aí durante a semana Também pelo Facebook você pode estar acompanhando Assistindo, pegando aí as melhores